Maior Prova de Amor Foi quando me entreguei E na cruz o meu sangue Doei por tua vida Por que mesmo assim não me aceitas? Por que ainda me rejeitas? Abra o teu coração Pro meu amor E eu te amo E não vou deixar de te amar Mesmo que as montanhas e o mar Mudem de lugar Eu não vou te deixar Saiba que eu lio amo Nunca te abandonou E nas horas difíceis Eu te levo em meus braços Por que mesmo assim não me aceitas? Por que ainda me rejeitas? Abra o teu coração Pro meu amor Eu te amo E não vou deixar de te amar Mesmo que as montanhas e o mar Mudem de lugar Eu não vou deixar de te amar Mesmo que as montanhas e o mar Mudem de lugar Eu não vou te deixar Eu não vou te deixar De te amar Mesmo que as montanhas e o mar Mudem de lugar Eu não vou te deixar 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 Mesmo que as montanhas e o mar Mudem de lugar Eu não vou te deixar Eu não vou deixar Eu não vou deixar de te amar Eu não vou deixar de te amar